E uma outra pergunta que o pessoal muito faz é que o pessoal fica preocupado que o robô vai tirar emprego do soldador, né? Mas antes de entrar os robôs, tinham quantos soldadores e hoje quantos tem, mesmo com três robôs? Mas no meu ver, quando tu implanta a parte do sistema de robótica, eu não vejo ela em tirar o soldador, eu vejo em qualificar ele, trazer ele para o ramo da robótica, trazer, dar, digamos assim, um patamar a mais para o soldador. Digamos, ele vai se qualificar ao operador, futuramente um programador e vai, daí para frente, digamos assim, ele vai sair, digamos, da parte da solda pesada e vai ficar só alimentando o dispositivo e programando. Sim. E outra, né? Estava conversando, tipo, demorava três horas antes para fazer uma peça, agora tu demora em 48 minutos, né? Então, praticamente aqui dá quatro peças a mais, né? Claro. Vai precisar cortar quatro peças a mais, então tu precisa melhorar teu processo de corte, vai precisar dobrar quatro peças a mais, vai precisar pintar quatro peças a mais, vai precisar armazenar quatro peças a mais e vender quatro peças a mais, né? Então, toda a estrutura da empresa, tu vai direcionando essa mão de obra para outras operações, né? Sim. O que que acontece? Hoje o cliente fora no campo aí, ele quer um implemento que ele viu no vizinho dele, ele quer um implemento para ontem. Sim. Ele quer na hora. E com o sistema de robótica ali, tu coloca em cima antes o que demoraria, digamos, três dias, tu consegue tirar em um para o cliente, que nosso, digamos, nossa entrega é praticamente imediata, né? Ali na Rugeira, a gente trabalha em cima disso, né? Em cima de prazos, né? Entendi. Então, para nós, até a parte da implantação do sistema de robótica já foi feito isso aí, porque, por causa que os prazos de entrega estão cada vez mais curtos, exigidos pelo cliente, né? E daí a gente está trabalhando já em cima disso aí para agilizar essa parte do mercado. Além de reduzir teu custo de fabricação, melhorou a tua competitividade em entrega de produto. Com certeza. Nossa entrega é muito mais rápida, né? Então, legal. E sem contar o padrão. Sim.